Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês alguns truques de maquiagem, truques básicos. Lembrando que cada pessoa tem uma pele única. Alguns tem a pele mais seca, mais oleosa. Então é o seguinte, cada truque que eu vou usar aqui, não quer dizer que seja um truque certo ou errado. É um truque que funciona pra mim. Eu vou ensinar pra vocês os básicos da maquiagem, tá bom? Tanto pra meninos quanto pra meninas que querem fazer drag queen ou não. Vamos fazer uma maquiagem mais básica, tá? Eu vou ensinar pra vocês os conceitos básicos. E aí depois você treina na sua casa, você exagera ou você faz um pouquinho mais light, tá bom? Primeiro de tudo, vamos tirar a barba, né? Meninas, vamos lá. Uma das coisas que torna mais fácil de fazer a sua maquiagem, tenha sempre certeza que você tem na sua frente tudo o que você quer usar. Porque fica mais fácil, você sabe onde tá tudo e você ganha tempo e você não se estressa. Primeira coisa que eu vou fazer, vou passar um primer e aí eu vou começar a aplicar as bases. Primeira coisa que eu vou fazer, 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 eu vou fazer. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer. Primeira coisa que eu vou fazer. Primeira coisa que eu vou fazer. Primeira coisa que eu vou fazer. fazer, eu vou fazer. ó, tenha certeza. Você pega só um pouquinho do cabelo aqui, você pega só um pouquinho do cabelo aqui, ou da pele em si, que é pra poder realmente o seu lifting funcionar. aí agora, você vai fazer, 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 você vai ficar assim, com a cara da Cher. Se você quiser ficar mais puxada ainda, você pode puxar, mas corre o risco de que você pareça a Elza Soares. Então, ó, colocou aqui, esticou bem gata, nervosa, ó. Esticou, tá até saindo do outro lado, ó. Ó, tá vendo? Restinho de fita que ficou aqui, dá uma emendada do outro lado, ó. Que é pra não ter o risco da fita sair. Aí, ó, vocês podem perceber que a cara já tá bem esticada, ó, tá vendo? Então, isso é o lifting da drag. Vamos continuar? Pegar a parte do marrom. Lembra que eu falei que você tem que manter tudo na sua frente, senão você fica louca depois? Então, tô usando um crio lá marrom, ó. Vou jogar aqui, desse lado e do outro. Vou dar aquela divisãozinha, ó, tá vendo? Tá bem marrom. É o que é? Adoro fazer tutorial. Falo pras pessoas, deixa tudo na sua frente pra você não perder nada. A primeira coisa que eu perco... Ó, o marrom e o no nariz. Aqui em cima um tiquinho, dos dois lados e embaixo do queixo. Blush pro marrom. Blush pro marrom. Tchau. 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 Meninas, eu uso esse concealer aqui da NYX, marrom. Pra quê? Pra poder dar um pouquinho de pigmentação aqui e também no nariz. Mas isso você tem que ter muito cuidado, porque essa marcaçãozinha você pode trabalhar ela, clarear ela um pouquinho mais, ó. Ela vai ficar bem forte de início, mas isso te dá uma base pra o que você quer fazer depois, ó. Ela dá uma boa marcação, tá vendo? Ó, começa sempre por cima, entendeu? Porque aí você espalha a maior parte pra cima. Faz sempre a carinha da Cher, tá vendo? Não se preocupa se você vai passar muito, se você vai passar menos. Depois, você sempre pode corrigir. Importante é você marcar bem e fazer uma boa divisão no seu rosto, entendeu? Você sempre pode corrigir a gosto, vamos dizer assim. Compactozinho, sempre pra poder dar aquela clareadinha, né? Pó compacto tá aí justamente pra você corrigir as partes que você acha que ficou demais, tá bom? Não se apavora, se vocês estiverem fazendo a maquiagem, alguma coisa ficou demais, passou um pouquinho, não é motivo pra pânico. Você sempre pode corrigir, tá ok? Não existe motivo nenhum pra vocês ficarem chateados, achar que estragou a maquiagem, não. Porque maquiagem, principalmente pra quem tá aprendendo, vocês sempre podem tentar alguma coisinha diferente, tá ok? Então não precisa ficar assustada, apavorada, nem nada. Tenta de novo, se ficar muito, se ficar pouco, você pode fazer de novo, não tem nenhum problema. Eliminada básica aqui, de momento. Agora nós vamos pros olhos. Lembrando que essa pele é a base, entendeu? Daqui a pouco nós vamos dar uma iluminada, aí nós vamos terminar a pele do jeito que nós queremos, ok? Vamos pros olhos. Eu escolhi essa paleta da Revolution. Eu vou fazer esses dois tons de vermelho. Ó. Eu tenho esses dois tons de vermelho aqui. O rosinha e o vermelho. Eu vou mesclar os dois. Vou começar com o rosa. Vou usar esse pincelzinho aqui. Tá ok? Vou espalhar o rosa pelo olho todo. Ó, vou tentar fazer aqui de pertinho pra vocês verem. Ó, vou passar nele todinho. Ai, que tanto, mas você vai passar a rosa nele todo. Mas e depois? Como que faz pra mesclar? Não tem problema. A gente ainda pode mesclar. Eu, mais pra frente, vou ensinar pra vocês como passar um primer de sombra, entendeu? Pra poder dar um pouco mais de brilho. Mas, de momento, eu vou trabalhar o rosinha com vocês. Aqui, nós temos um ossinho. Esse ossinho aqui. Esse ossinho é o que nós chamamos de... Essa divisão nós chamamos de côncavo. Que é essa parte de cima. E a parte de dentro é a pálpebra. Ok? Meninas, tá muito na moda. Vocês podem usar o rosa. Passar embaixo do olho, ó. Tá muito na moda isso. Então, vocês podem passar. Tenta passar de leve quando vocês estiverem começando. Aprender a maquiar. Pra poder não ficar muito. Não exagerar. Se bem que maquiagem, se você gosta de muito. Principalmente se é pra fazer a drag queen. Muita maquiagem é sempre maravilhoso. Não vai com essa maquiagem no casamento, né? A não ser que é aquela amiga que você... Tá querendo provocar um pouco. Aí eu te aconselho, sim. A usar muita maquiagem. Gente, vai sempre deixavando bem. Entendeu? Vai sempre dando aquela esfregadinha. Usa o dedo também. Uma coisa bem lésbica, né? Usa o dedo. Maravilhoso usar o dedo. Minhas amigas sapas sabem o que eu tô falando. Olha lá. Eu particularmente acho que já tô bonita. Eu acho que nem precisava usar muita coisa, mas não. Ó. Aqui a gente tá usando bastante rosinha, tá vendo? Olha pra você ver que legal dessa sombra da Revolution. É que elas realmente dão a cor, ó. Quem gosta de cor rosa, já tá um rosinha maravilhoso. Olha só isso. Entendeu? Espalha bem a sombra. Vai espalhando. Bem bonita, bem garota. Olha só. Vocês tão vendo que aqui tem uma linha no nariz, ó. Tá vendo? Essa linhazinha que eu fiz. Então a gente sempre tenta acompanhar a maquiagem saindo dessa linha. Entendeu? E esfumaçando. Porque tem a linha da sobrancelha e essa linhazinha do nariz. Ó. Vocês conseguem ver? Vamos passar a rosinha embaixo do olho. Ó. Passa a rosinha mesmo. Do jeito que você quiser, ó. Passa muito rosinha. Fica bem garota, bem viva do jeito que você gosta. Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês um truque. Vocês podem pegar o concealer aqui. Deixa eu pegar um pincel menor. Vou pegar um pincel menor. E você pega o seu concealer. Quando aqui tá na chá, aonde que ela enfiou. Que ela tem mania de enfiar. Entendeu? E... Assim. Aqui. Isso aqui é pra gente dar uma vida entre a sobrancelha, ó. Eu tô olhando aqui no telefone. Deixa eu olhar ali no espelho que aí eu faço direitinho. Aí. Ó. Isso aqui é pra gente fazer uma... Uma misturazinha da pele com a sombra. Entendeu? Que a gente... Deixa tudo direitinho, ó. Tá vendo? Dá uma limpadinha. Viu só? Pra ficar mais natural. A gente dá mais uma deschavadinha assim, bem de levinho, pras cores misturarem, ó. O begezinho com o rosinha. Tá vendo? Fica bem bonito. Dá um brilhozinho. Olha só. Que bacana. Agora o que a Kit vai fazer? Eu tenho um lápis vermelho. Que eu vou passar ele por dentro. Olha só. Tem um lápis vermelho aqui. Aquilo que eu falei pra vocês do nosso côncavo. O que é o côncavo? Ó. Essa divisãozinha aqui que a Kit quer fazer pra vocês, ó. Essa divisãozinha. Ai, Kitana, como que eu sei como fazer a divisão? Meninas, essa divisão é fácil quando você vai praticando, porque você tá passando a caneta exatamente no seu côncavo. Entendeu? No ossinho que você tem. Você passou no ossinho que você tem. Entendeu? Você vê que acompanha aquela linhazinha do nariz que eu te falei. Tá vendo? Aí o que nós vamos fazer? A gente pega agora o vermelho mais escuro. Esse vermelho escuro aqui. E nós vamos mesclar por cima, ó. A gente passou um rosinha, agora a gente vai usar um vermelho. E a gente vem usando o pincel pra deschavar. Olha que bacana. Entendeu? A gente vai usando esse vermelho. E vamos deschavando ele aqui, ó. Vamos esfumaçando. Olha só o efeito que começa a dar. E aí Que legal. Olha só o efeito que fica. Olha só o efeito que começa a dar. E aí Olha só o efeito que começa a dar. E aí Um pouquinho mais de rosinha aqui por cima Pra voltar aquela fita do rosa Não tem problema Como vocês sempre podem colocar um pouquinho mais de cor Como eu falei A maquiagem ela é sempre um experimento Pronto Ó, a diferença que deu pro outro olho, tá vendo? A gente vem com a nossa canetinha Que tá, eu queria um pouco mais forte Nenhum problema Você vem aqui com a sua caneta Em cima do côncavo Como eu te ensinei E... Faz a sua marcação Sem nenhum problema E agora por dentro desse olho Para as amantes de glitter O que é que nós vamos fazer Para as nossas amantes de glitter Nós temos um primer de glitter Pode passar com o dedo mesmo Passamos aqui dentro do olho Ó Temos aqui o nosso glitter Para secar A gente passa essa sombra metálica Olha só Olha só O que é que eu vou passar com essa sombra Lembra que a Kit falou pra vocês que não precisa ter pânico Sempre que você colocar glitter demais Ou sombra demais Você sempre pode corrigir Você sempre pode corrigir Agora nós vamos pegar o glitter Aqui está o grit Com o dedo mesmo, você pode aplicar o glitter Vamos fazer o outro lado Mas acho que a Kit vai dar um pause e jogar o outro lado Pra poder ver se sair mais rápido, tá bom? Oi meninas, eu mais ou menos já terminei o outro olho Então vamos repetir o mesmo processo desse ladinho aqui Ó, vamos passar a colinha Na realidade, desculpa, eu falei errado Não é uma colinha É um primer de glitter Ok? A gente passa esse primerzinho Maravichirle Pra quem não sabe, Maravichirle é uma coisa maravilhosa Olha lá Aí agora Aqui te passa esse metálico Iluminador metálico Que é pra secar a colinha, ó Secar o primerzinho Nossa, Kit, mas tem muito Meu amor Brilho pra drag nunca é demais, tá? Então Não fica assustada Não fica nervosa Porque Tamo no caminho certo Fiz toda uma borroqueira Borrei tudo Não tem problema A gente limpa Não tem babado, tá meninas? Não fiquem assustadas e nervosas Como a Kit já falou A maquiagem nunca gonga, ó Tá vendo? A gente pega Espera secar Vem com o lapisinho de novo, ó Conserta e contorna tudo de novo, ó Não tem problema Tá vendo? Maquiagem continua no seu glamour Nenhum problema Esse é o que eu gosto muito do metálico Porque Ele sempre dá um brilho Dá um tchan na make Junto com glitter Meninas Só pra lembrar a vocês Que nós estamos fazendo Uma maquiagem de drag queen Exagerada, tá? Uma maquiagem com glitter Com brilho Tem pessoas que sempre falam assim Algumas pessoas Têm preconceito do glitter Fala que o glitter Às vezes é pra quem não sabe maquiar Nada disso Não existe isso Glitter Glitter é pra quem gosta Quem não gosta Não use E pronto Tem algumas pessoas Que gostam de criticar Mas se você gosta do glitter Você tá livre pra usar o seu glitter Entendeu? Não existe isso Ah, que tanda Mas o glitter Algumas pessoas Têm preconceito Fala que glitter É pra quem não sabe maquiar Não existe isso Tá bom? Pode usar o seu glitter Sem preconceito Não precisa Ficar nesse medo Nessa coisa De que Você tá fazendo Alguma coisa errada Porque quando se trata De glitter Não tem nada errado Né, fofas? Se você É uma drag queen E você não gosta De brilho Então Eu acho que o problema Não é o glitter O problema está Em você, querida Porque se Cher Madonna As maiores divas Britney Todas Amam brilho E você É uma drag queen Uma diva Que tem preconceito Do glitter Então, mores O problema tá Em você Não no glitter Lembrando Fofas Que Iluminador Nunca é demais Entendeu? Geralmente Quando a gente faz A maquiagem Sempre cai um pouquinho De maquiagem Embaixo do olho Ai, que trana Tô nervosa Estraguei minha maquiagem Estragou não, fofa Só você Ter uma paciência Uma paciência Zinha Que a gente Conserta tudo Entendeu? Se é drag queen Você pode exagerar Na make Quanto mais iluminador Melhor Você brilha mais ainda Querida Olha que linda Bem marcada Tá vendo? Bem espalhadinha Nenhum babado Viu? Sempre é importante Gente Como drag queen Você saber O que você gosta Você gosta De uma maquiagem Clean Mais estilo Da Pablo Você gosta Mais no estilo Gloria Groove Entendeu? Então Você gosta Mais andrógena O que Você decidir O que ficar Mais bacana Pra você É aquilo que vai ser A sua marca Porque você Tem que se sentir bem O melhor É você se sentir bem Se gosta De uma maquiagem Mais futurística Se isso é o que Te faz bem Essa é a sua maquiagem Mas é muito importante Primeiro Você saber As divisões Saber pra que Que serve cada coisa Não tenta já Fazer uma maquiagem Andrógena Porque se você Não souber maquiar Aí vai ficar andrógena Mesmo Entendeu? Então Engraçado Toda drag Quando a gente Vai corrigir Alguma coisa Na maquiagem A gente fica assim Um monte de careta Meninas Às vezes eu tento Olhar aqui Olha aqui pra vocês Mas eu olho No espelho Também Pra poder Fazer tudo Tudo certinho Estou adorando Estou adorando isso De maquiar Junto com vocês Estou achando Isso um barato Ó Eu dei uma aumentada No meu olho Se vocês conseguem perceber Só mais um pouquinho Um pouquinho de rosinha Aqui nesse cantinho Assim pra dar uma mesclada Aqui também Eu gosto muito De jogar a sombra Pra fora do olho Estou vendo Tem pessoas que não gostam muito Mas eu acho bacana Quando você faz a drag É aquilo Pessoal Agora eu vou começar A fazer Eu vou começar A colocar o delineador Deixa eu colocar Só um pouquinho mais De iluminação No olho Muito iluminada Muito iluminada Essa drag Iluminaçãozinha a mais E agora Eu quero colocar O grit Quem não sabe O que é um grit Um grit É um bri Em alguns estados O grit Chama bri Ó Que lindo Com bri Ó Coloca mais bri E aqui do ladinho De fora Ó Tá vendo Pra gente dar Uma chena Meio que da drag Pra ela ficar assim Muito iluminada Muito brilhante Olha lá Parecendo aqueles Enfeites de bombom Né Adoro Acho tudo Então vamos lá Meninas Agora Vou dar uma Iluminada Esse é um lápis Marrom Pra poder dar Um efeito 3D Na maquiagem Amor Amores Agora aqui A gente vai desenhar A sobrancelha Tá Muita concentração Nessa hora De mulher A sobrancelha Ficar assim Bem nervosa Como que tá? Tá indo Dá um nervo Na hora de fazer a sobrancelha Lembrando que Pra fazer a sua sobrancelha Tenta seguir a sua sobrancelha Tá? Eu geralmente Eu apago a minha sobrancelha Porque como Eu sempre tô fazendo algum show Tô fazendo alguma coisa Então pra poder eu tampar a sobrancelha Eu posso levar de uma meia hora Mais ou menos Vim 15 minutos A meia hora Então eu já tenho a sobrancelha Um pouco raspada Eu digo um pouco Porque Tem 20 Tem 20% de sobrancelha Então por isso que eu digo um pouco Gente Eu fiz uma sobrancelha básica Tá? Uma coisa assim Uma na omismal Sei lá Agora do outro lado Não fica revoltada Essa sobrancelha Se ele não ficar igual Tá? Porque as vezes Uma parte do nosso rosto Também é maior Então tem esse truque Como vocês falam aí Tem esse rolê Tá ok? Ok Tá vendo? Eu as vezes gosto de maquiar Um pouco no escuro Porque as vezes A gente vê truques Que geralmente Não vê no claro Vou engrossar só mais um pouquinho Pra ficar igual a outra Não gosto de falar de palavrão Mas essa caneta Também já tá igual Meu cu Tá seca Não que meu cu esteja seco Mas enfim Vocês entenderam Agora que eu fiz isso aqui Eu acho que vou Dar uma incrementada No meu rosinha Aqui em cima Assim ó Então um truque O que vocês acham? Pede? Não pede? Um pouco assim de Mais de rosinha Até em cima Olha Sabe o que eu acho Eu vou fazer? Pra dar um truque Meninas Vou jogar um amarelo Aqui em cima Aqui assim ó Ó Vou dar uma casada No amarelo Viu? Pode fazer isso Kitana? Pode? Claro que pode Um amarelinho assim Sempre dá uma casada Bem Ó Viu? O bom das cores Da O bom das cores Da Revolution Que elas mesclam Muito fácil Elas mesclam Com facilidade Umas nas outras Entendeu? Isso que eu acho bacana Até porque Se não mesclar A gente Dá um jeito Olha lá Um amarelinho Vou jogar um amarelo Aqui no canto Também Só pra dar um Axé Ó Tudo na sua maquiagem Como a Kit te falou É um experimento Então você pode Fazer Um pouquinho De tudo Que você quiser Porque é um experimento Tá bom? Eu vou colocar Um iluminador Ó Também da Revolution Vou colocar Um iluminadorzinho Bem aqui no cantinho Ó Tá vendo? Uma iluminadinha Só aqui nesse canto Aqui ó Não sei se está com muita luz Mas depois vocês me dão um toque Se vocês acharem que está muito claro A luz Depois eu posso tentar fazer Um outro tipo de luz Vamos fazer o contorno dos olhos Que a gente já termina O olho Pra gente passar Pra parte final Ó Fazer o contorno dos olhos Agora Um dos jeitos mais fáceis É fazer de fora pra dentro Se você conseguir fazer de dentro pra fora Porque claro Na ponta você vai ter que fazer de dentro De dentro do olho pra fora Entendeu? Mas às vezes de fora pra dentro É mais fácil Ó Sempre tenta deitar A ponta Da caneta Tá vendo? Ó Tô fazendo fininho Mas claro A maquiagem é sua Você pode aumentar o olho Entendeu? É a seu gosto Ok? Ok Ó Eu fiz mais fininho Tá vendo? Como eu falei pra vocês Depende do seu gosto Depende do tamanho do cílio Que você vai colocar Eu particularmente Sempre gosto De puxar o olho Assim pra cima Ó Obviamente Você pode fazer A sua maquiagem Fazendo um olhão Fazendo um olhinho Entendeu? Importante Como eu falei pra vocês Sempre O importante Se sentir Bem Com a maquiagem Que você Tá fazendo Muita gente pode te dar um toque Se isso tá certo Tá errado Não Você usa as regrinhas Mas no final A execução A maneira de fazer No seu rosto É você Que decide Entendeu? Você tem que se sentir Bem Com a maquiagem Que você tá colocando Quitando Eu só quero jogar Um vermelhinho Na pálpebra Na pálpebra E um pretinho Se você se sentir bem Se você fizer Uma boa aplicação Da sombra É a sua maquiagem Olha só Eu aumentei Com o marronzinho Justamente agora Com a sombra preta Tá vendo? Eu ajudo Essa sombra marrom Que eu tinha passado Olha só Como o olho Fica lindo Dá uma vida Entendeu? E logo Jogando o cílio Fica mais bacana ainda Deixa eu aumentar Um pouquinho assim A câmera Parece que é melhor É Porque aí vocês conseguem Ver a marcação Do olho Olha lá O sol parece que me ajudou Agora Olha aí gente Olha esse olho Eu tô amando Eu tô amando Mesma coisa Desse ladinho Vamos que vamos Sempre deitadinho Tô vendo Que ajuda mais A sombra Passar o lápis O sol parece que me ajudou A sombra A sombra A sombra A sombra A sombra É muito engraçado, essa é uma das horas Parece que dá mais medo na gente quando você está fazendo a maquiagem Que você pode borrar a maquiagem Só que é o seguinte, gente Se borrar, se errar Não adianta ficar frustrada, não adianta ficar nervosa Apaga e faz de novo, B É um cu Mas se acontecer, acontecer não tem outro jeito, arruma E lembre-se, para acertar, tem que tentar E vai errar A gente sempre vai errar A gente sempre vai achar uma coisinha que a gente acha que pode ter feito melhor E a vida é assim Olhão, ó Bem drag Olhão, adoro Olhão, adoro Olhão, adoro Olhão, adoro Olha só, gente, esse é o olhão, ó Vendo Passa mais um pouquinho aqui em cima É, pediu mais uma camadinha Agora ficou mais legal, ó Isso, agora aqui te gostou Vamos fazer a iluminação do rosto agora Gente, mais uma vez Um pouquinho de marrom Vou jogar, ó E vou vir com um pouco de marrom Da paleta Que toda você não tem blush Tem, ela até tem Mas ela quer usar a sombra Porque a sombra dela, e ela passa onde quiser Entendeu? Aquilo que eu falei para vocês, gente Quando você já tem uma noçãozinha de make E você quer fazer desse jeito Por que não? Passa aqui embaixo também, ó Para a gente afilar o queixo Se você tiver um queixo de pedreiro Que nem eu Todo meu respeito, meu amor pelos pedreiros Constrói as nossas casas Nossas escolas Nossos hospitais Adoro vocês, meninos Eu e todas as gatas A gente gosta de um pedreiro, né, menina? Pode falar Meninas Ó Agora vamos Fazer o nariz da Cher, né? A gente não é obrigada Vamos fazer o narizinho da Cher Gente, maquia é muito gostoso, né? A gente se transformar Em outra pessoa Para brincar Para se divertir Tudo com muito respeito Com carinho, né? Respeito aos héteros Respeito Aos evangélicos Respeito a todo mundo Né? Então é engraçado eu falar isso Mas as pessoas falam Ah, evangélicos sim, gente São maravilhosos Sempre estão aí Nas suas orações e tudo Eles fazendo os deles E nós fazemos os nossos, né? Então Não tem porquê ninguém Desrespeitar ninguém Concorda? Eles maravilhosos Fazendo muita oração Nós maravilhosos Fazendo show Então Tudo certo Tudo Tudo certo Não precisa ninguém Odiar ninguém É porque Deus é amor, né? Jesus Cristo é amor Ele ensinou a amar Não ensinou ninguém Brigar Quem briga no nome dele Vai ter um problema Muito grande Que ele vai falar Para todo mundo Não ensinei vocês a brigar Assim não Vocês aprenderam isso com quem? Né? Gente, aqui praticamente Vocês tem que fazer um T, ó Um Tzinho básico Entendeu? É a pontinha do nariz Do Michael Jax Ficou o narizinho pequenininho Ó Vamos dar uma corrigidazinha Porque tá assim Meio trocando A gente passa o marronzinho De novo, ó Pronto, pronto Vamos ver De pertinho Aí Agora, meninas Só mais um pouquinho De iluminador aqui Porque iluminador é bom E pode Né? Geralmente Esse iluminador Esse concealer, né? Que a gente usa Eu tenho a mania de falar O iluminador Nunca é demais Pode ter algumas blogueirinhas Que vão falar Ah, é demais sim Pra você Pra mim não é demais não Eu, hein? Gente, aquele homem Tá virando Essa mulher bonita Vocês acreditam? Olha isso Eu acho tão bacana Virar outra pessoa Sabe? Eu acho muito bacana Brincar disso Maquiar E eu acho que eu vou estar sempre aqui Dando um toque pra vocês Entendeu? Porque eu gosto de ver as pessoas bonitas Eu gosto de ver transformações Eu acho que vocês podiam Tipo É Como se diz Vocês podiam Compartilhar comigo depois Se vocês fizeram Esses truques Que eu ensinei pra vocês E se o truque Ficou legal Eu ia gostar muito Que vocês compartilhassem Tchau Pronto. Acho que vou fazer uma iluminação. Pronto. Então, meninas, vamos lá. Vou dar só uma escurecida nessa sobrancelha. Kate, você usa o seu concílio na sobrancelha? Sim. A sobrancelha fica melhor ainda. Então, você usa o seu concílio na sobrancelha. O seu concílio na sobrancelha está em casa. Pode mais. Não, não. Não, não. Não. Não, não, não. Não. Não, não. Não, não. Meninas, não repara não, viu? Porque eu sempre sou bem detalhista Eu vou fazendo uma coisa aqui, vou fazendo outra ali E corrijo uma, corrijo outra Entendeu? Então quando a gente assistiu os vídeos Vocês podem, quando vocês assistiram os vídeos Podem me perguntar Falar que tá, Ana, mas e isso? Mas e aquilo? Não, 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 não Vou jogar um blush Sempre faça a cara da Cher Assim, ó E dá-lhe blush, minha irmã Dá-lhe blush Dá-lhe cor na sua vida Entendeu? Não licor, mas cor Give you Give yourself some color Não licor Não licor Não licor Tchau. 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 Para finalizar, nós fazemos o nosso bocão. Você pode aumentar a boca, entendeu? A gente já retoca a sobrancelha também, que a gente não tá morta. Vai retocando, minha filha. Aproveita que o momento é agora, porque depois que tu arrumou a peruca e tudo, já não tem mais amado. Vou fazer o meu bocão. Que tal? Uma coisa Raven. Gente, esse vídeo, eu queria fazer ele editado, mas depois eu falei, não vou editar, vou deixar ele assim grandinho mesmo. Que é o pessoal que tiver uma ideia, que tiver que fazer alguma coisa. Vê que às vezes tem um errinho, tem outro, entendeu? Eu não vou ficar editando. É legal pra ficar bem autêntico, porque aí vocês olham e falam, não, tipo, a Kit fez assim, então tipo, de repente aí é mais legal, fica mais autêntico. Entendeu? Eu falei, eu não vou editar, não. Porque é bom que vocês podem ver a coisa nua e crua. Vou passar um batom gloss, tá? Posso muito desse batom. Ó. Fica muito claro, não quero não. Quero algo mais vivo, mais travesse. Desse. Sempre bom vocês lembrarem de deixar secar, gente. Eu sou terrível. Acabei de passar. Não espero secar, já saio beijando, já saio fazendo outras coisas que não se deve. Meninas, eu sou terrível. Quando eu vou maquiar, eu nunca respeito uma regra só. Eu tô fazendo o olho, eu pulo pra boca, eu pulo pra bochecha. Tem algum problema? Não tem. Só que você tá fazendo um tutorial pra não deixar as pessoas confusas. Eu devia fazer uma coisa, fazer outra, entendeu? Mas é o que há. Vocês não estão apavorados comigo, nem eu com vocês. Então, gente, vamos botar um cílio. Eu vou botar uma cantoneira, tá? O que é uma cantoneira, gente? Você pega o cílio e você corta ele na metade pra poder usar só aqui do ladinho, entendeu? Eu, particularmente, eu amo muito. Eu me amarro. Eu adoro usar cílio assim. Quita ela, eu não gosto. Ah, você não gosta, então você não usa. Babá, dá certo. Cadê a minha cola de sálios? Aqui está a minha cola duo. É um produto... É um produto duo, a louca. Geralmente você encontra nessas lojinhas que vende cílios. Vocês são espertos, vocês vão achar. A louca. Geralmente a Sephora, algumas outras lojas que vendem cílios, geralmente vendem essa colinha. Porque essa colinha, ela é especial. E ela é bacana que ela também tem em preto. Então, porque às vezes você coloca, aí fica assim branco no olho, entendeu? Então, você também pode comprar em preto. Que aí você... Ó, tá vendo que essa colinha aqui, ela fica assim um pouco branco, tá vendo? Quando ela seca, ela fica meio transparentezinha. Transparentezinha. Mas às vezes, não. Não precisa ficar nervosa, tá? Aí a gente sopra. Eu devia estar pausando o vídeo. Mas como o vídeo é meu, eu faço o que eu quiser, louca. Vocês também... Vocês também estão adorando olhar pra cara da Kiss. Então tá ótimo. Olha que legal. Agora vamos botar a nossa cantoneira. Bem no cantinho mesmo, ó. Aí você fica assim, brinca de estátua. Lembra a música da Xuxa, estátua? Então, agora é o momento que você brinca de estátua. Não mexe, que é pra não destragar o círculo. Se você mexer, vai destragar. E a sua mãe vai bater em você. Olha lá. O que eu falei. Aqui, tendo a mexer, eu estragou. Agora eu vou apanhar da minha mãe. Agora ficou em pé, gente. Ficou pressionando a asa de uma galinha, ó. Prá. Achei tudo. Vou banar um pouco. Pra quem não sabe o que é banar, é você pegar a mão e ficar fazendo assim, ó. Prá. Prá. Que legal, né? Ficou bonito. Prá. 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 Olha. Olha a diferença, gente. Um olho pro outro. Com o cílio. Acho que eu vou lançar a nova amada. Um olho com o cílio, o outro com não. Prá. 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 Isso aqui parece que está mais embaixo. Parece que um está mais alto, outro mais baixo. Acho que assim, ó. Gente, colar o cílio para mim é igual jogar na loteria. Eu acho muito engraçado, ó. Ah, o telefone também está torto, aí me dá a impressão de que está errado. Ô, gente, tá vendo? Drag é tudo doida. Quem ia falar para vocês que não é, é sim, nós somos tudo doida, tá? O cílio, eu estava achando que estava torto, eu mexia no telefone. Era o telefone que estava torto. Gente, deixa eu ensinar um truque para vocês, para fazer uma boca para ficar assim um pouco mais legal. Ó, agora que a gente já sentou a maquiagem, agora a gente pode dar umas iluminadinhas a mais, ó. Você é aquela assim que gosta de uma iluminada, fica uma bicha assim bem iluminada, né, ó. Dentro da boca, gente, eu faço isso aqui, ó. Entendeu? O kit não estraga o batom, não estraga nada. Só de um tempo que não tinha nem... Empresas de maquiagem nem importavam muito com qualidade, nem nada. A gente usava cada coisa, nunca caiu a cara, não vai cair agora. Eu, hein. Ó, toda iluminada porque ela é uma garota assim. Hum. Aí a gente faz o quê? A gente faz o quê? Pega aqui uma cor mais viva, joga só no cantinho, ó. Ó. Olha lá. Tá vendo? Fica aquela boca assim, pra. O que significa pra? Também não sei. Se você descobrir, manda uma mensagem. Também quero saber. E agora, pra terminar, a gente faz o quê? Um pouco mais de grit. Porque grit é sempre um tudo. Grit é condições, tá? Quem falar que você não sabe maquiar, você só olha pra pessoa e brilha. Tá bom? A gente vem agora com esse glitter e, ó. Meninas, então é isso. Eu espero que o tutorial da Kit tenha ajudado vocês bastante. Tá bom? Deixa eu passar só mais um marronzinho aqui. Gente, eu nunca acabo de maquiar. Eu sempre gosto de dar mais um truque. Sempre, sempre, sempre. Ó. Só mais uma escurecidinha assim. É sempre bacana. Quando você tá fazendo a drag, é bom dar uma espalhadinha, ó. Então, aqui nós estamos prontas. Espero que vocês tenham gostado. Nós ficamos quase uma hora e meia juntas. Então, como vocês viram, eu transformei aquele pedreiro maravilhoso. Pedreiros são pessoas maravilhosas que nós amamos muito. Mas pedreiro, quando a gente fala assim, não é diminuindo. É muito pelo contrário, é enaltecendo. Porque pedreiro é sinônimo de um homem bonito, gostoso, macho. Então, eu transformei esse pedreiro aqui numa menina. Olha só. Que bacana. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. E acompanhe o canal, porque a Kit vai estar... Adoro isso, né? A Kit vai estar trazendo mais novidades pra vocês. Maquiagens e toques, entendeu? Quais produtos usarem. E a maneira mais fácil também de se maquiar, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês bastante. Quero ver a maquiagem de vocês. Por favor, me marquem, tá? Quando vocês fizerem a maquiagem de vocês, eu vou tentar ao máximo responder todo mundo, tá bom? E vamos ajudar o canal a crescer. Clica aí, dá aquele joinha. Kit sempre vai estar com tutoriais de maquiagem. E também eu tô com a série As Recalcadas, que são duas amigas. A Kit Lane e a Kit Langa. São duas amigas recalcadas que elas sempre estão tentando tombar a beleza uma da outra, tá bom? Super engraçado. Beijo super grande pra vocês. Compartilha. Tchau, tchau. 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 Tchau.